E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada, mas vai ter quando tem a favela na telinha. Obrigado, minha carne não vale nada, a carne preta é mais barata. Como eu faço, cê não vai pegar. Vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar. Quebra meu espelho, você é tão ruim. O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim. Quem não fazer isso não vai dar aqui pra você. O que é isso, eu faço, mano, isso que é R.A.P. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui. Fazem já vai levar, mas essa rima é clichê. Então eu já vi matar. Ai, Argonji, eu não sei, mas esse papo é papo. Ele vem falar papo, só que o dele é curado. Sem assunto, isso cê não tem. Mas cê vira de fundo, já que não manda bem. Por isso que pede aqui no Nino. Um peste e outro morre, carioca, flamenita, só cheirinho. Sou carioca, nego, você tá bombando. Vou te matar e vou te enterrar no piscinão de ramos. Ai, eu vou te, esse é o proceder, vou ir na Casa Branca. Casa Branca é pequena pra você. Uma pequena pra você. Os cariocas realmente acham que vão mandar em SP. Só que eu que tô aqui, eu mato, cê se fudeu. O aposentador do tanque, o mascote do coliseu. Ele falou que é o mascote do coliseu. Eu sou o mascote e o maior campeão sou eu. Amigo, respeita ou você vai embora. Sem o tanque, o coliseu, você tá chegando agora. Tô chegando até agora, mas isso não é então. Porque isso é um gole, isso é malgratidão. Chega agora e a gente tem representatividade. Mas esse é o terror pra eles, não vai tirar pra eles. Eu achei foda quando a rapaziada te escolheu. Você subiu no palco, falei, esse menor já venceu. Mas você falou que eu sou fudido. Eu sou aposentado, então por que cê te tirou o foda comigo? Esse menor já venceu, né? Que quanto pra derrota foi você. Ele é o maior campeão do coliseu do avapante. Desculpa, mas é campeão. Eu prefiro o canante. Você não contou a viagem toda. Uma parte ficou em autêntico. Você não falou quando você foi levantar, mas no banheiro começou a andar e causou a turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem bom e quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, esse é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. Não é mentira, não é real. Não existe acerto preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. Que o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. Isso é mentira sua. Tá ligado que cê não é nenhum neto. Você que foi na frente, marcado o avião batente, seu peito servindo é ver. O airbag sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno. Falou que cê morrer primeiro, que cê seu primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro eu morrer o mais feio. Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a cena. Seu peitinho te vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja, já pus silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Eu nasci numa casa sem prata. Por isso pra minha mãe vou dar uma prada. E mais que isso, comida no prato. Por isso agora, mano, cê vai ter que entender. Meu parceiro que ficou construindo um legado. Não é vitijolos dourados, mas é neles que eu caminho. Pois eu sei mano que quando eu olho no teu olho, eu não me sinto sozinho. Sei que você também tem um sonho como eu tenho. Então agora você vai ser capaz. Isso é hack contra outro hack. Vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais. Eu tenho um sonho como você tem. Tenho milhares de sonho como os meus. E tenho planos imagináveis. Eu tenho que ele só conhece Deus. E quem tá comigo, quem corre, o perigo tem chapa. Sou minha fome. Quem sente isso eu sinto. Quando eu olho no olho do outro, pego o microfone. Tá entendendo o tio, eu vou ter que explicar. Que eu já vim do dentro. Clado e guri no esquerdo regional. Aqui é guri barreto. Que bom, que bom, cê não viu. Se manda de irmão por viu. A minha diferença pro negão. Negão ganhei os 20 mil. Pode crer, eu tiro o chapéu. Mas com seu ego subiu. E caiu o toque, é de papel. Hoje você tá vivo. Digamos, é tipo um pastel. Você ganhou os 20 mil. Quem ganhou os 20 mil foi Nel. Fala, quer que eu olhe a minha conta. Vamos entender como fica. Com essa sua rima pronta. Você é uma bababa, tá tonta. Passa pra eu dar uma pisada. Fala que eu não ganhei com os investimentos na minha quebrada. Tchau, eu também tô investindo na minha. Eu sou cachorro, puxei carrocinha. Por isso agora, parceiro. Vai tá se enfrentando nessa rinha. Você acha que só você tem sonho? Tudo entendendo, a rima é hilária. Eu quero saber de valores e reais. Tem isso morais, não dá fome. É isso pai, eu vou te falar o que que faltou. Faltou moral, faltou verdade. Pra você falar que outro ganhou. Pra mim foi eu que ganhei. Sem maldade cê pula na bala. Porque a lágrima no olho da minha coroa vale mais do se você paga. Olha isso aí. Agora eu falo que essa é gracinha. Você vê a lágrima no olho da sua coroa e no dedo da minha. Não tô entendendo nada. Por isso agora, a mim, você não se compara. Um erro cheque de 20 mil pivorretos. O pai enxugar a lágrima no jota cê quer cegar na minha cara. Eu já esprenguei, então se esquiva. E o prado vem te batendo. Tá vendo qualquer minha brisa? Eu tô vendo sim com a coroa. Sem maldade que eu sou da favela. Me apresenta a mulher que te fez. Que eu peço desculpa e matar o ente dela. E aí, bravão? Agora qual que é? Não vai desperdiçar o centro do round. Falando que eles não sabem o que querem. E sem maldade, não tô buscando um pé. A sua alma sem verdade, eu levo sabe qual que é. Pra aquele lugar onde você acha que impera. Só que eu me eu levo debaixo da terra. Na gente de palmo e nem catorza. Cê acha que é zumbiça, exército oposto. Ei, sinceramente eu vou te alotar. Embaixo da terra, relaxa que já já você para lá. Ei, eu faço improvisado. Sou canto MC contra poder MC contra jurado. Aê, foi me tanto faz a batalha de rima. Por isso, eu seco com o meu nível acima. Mano, eu que liga o bosta running. Cinco papas, é. Eu só te mando um putty like. Ei, essa é minha glória. Então cê fica fodido, eu vou te mostrar o porquê da minha história. É porque ela foi cumprida. Num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo tava vendo mudar várias vidas. Cê só era o favorito da sua torcida. Mano, que não. Eu já passei junto. Antes da aldeia, eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê! Nunca me resolveu. Antes do Santa Cruz eu dominava a ruta e deu. Aê, não leva a mão. O Bafinha de quebrada. Ele é o maior campeão do Santa. O MC não entendendo nada. Olhando e dando risada. Não leva áudio. Troca, tira e uma pá de nada. Ah, cala a boca. Isso não é fácil. Olha quem tá tirando a história do Santa. O MC novato. Ah, para com isso. Faça o meu papel. Olha a grande história dele. Better hell, better hell. Não leva áudio. O MC não é o oficial do Santa Cruz. E aí? Não leva áudio. Boa! 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 O reino do meio está personalizando a rapidez 20, eu provo nesse 10º ano que você não falha, o reino do meio será um fone pra nas suas pés, o ano final se derrapatou a bolaca o sábado. É o que o reino do meio é o que o reino do meio é o que o reino do meio é o que o reino é o que o reino do meio é o que o reino 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 é o que? Vamos! 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 favourite! 9,8,1, 2, 1... Você quer falar o que eu não sei do meu? Na minha chama de crise eu não sou garotinha do meu amarelo... Eu não sou nele que o time existe, o time existe no meu caminho é do meu amor... Se que eu sou garotinha do meu amor, se que eu sou garotinha do meu amor... Então, trascura a minha caminhada, que é a minha caminhada, o doceano, o doceano, o doceano, o doceano e o da minha caminhada. Quando não me lembram que o oxalho vai ficar lá na passagem. A hora de fazer duas correntes, a bolha na rapaz da gente. E você, dê um minuto, a bolha, a bolha na ronda de abasteira, o doceano, a bolha na bolha na ousina. Você, você, o doceano, o doceano, o doceano, o doceano. O cara faz ela com a costura, com o pessoal. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 f Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha a sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira se zão sobre definir essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda, o Prado fez instrumental Acho ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar, por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Mas de prata é de fé, velho Já bom, mas tudo que você fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada a gente entorna do seu corpo Beleza, eu sou do lado de uma rima Levanto 3, 2, 1, levanto 3, 2, 1 Ele mandou a mesma rima e é da vida e é rico Que puta hipocrisia, por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima, aí eu sou meu cruzão Aí você fala da puta o round case, né não? Fala, 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 fala dos rima A primeira vez que eu batalho com você Na primeira deu ruim Você fudeu Vem se amar de aposentado e ganhou o seu Mas essa vez você chega tranquilo Se não você que vai se aposentar Porque você sabe que eu chego tranquilo E já vim pra te amassar Me olhando por daqui Mas tá me olhando por de lá Vou fazer um dilacenar Pra você parar de me olhar É a quadrilha da fumaça Cês deram pra entender? Favelado pra caralho Do bonde do narguilheiro Ah, cara de graça Ah, sua irmã tá aí igualzinha fumaça É o filho da puta Troca a levada Troca a levada, só que você se perdeu na luta Joga pra cruz, porque Jesus Também andava junto com as prostitutas Isso que você não vai entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo, só tem que me ouvir Eu fico do lado dos fracos e presto minha força Vem pra seguir Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cês tão querendo, sabe me tirar Nas ideias, não sabe me trocar Mano, na onde cê mora, filha da puta É o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caíamos no porrado